Olá galerinha que acompanha o Superdicas, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez a gente vai mostrar para vocês aí como jogar Cartola FC. Vamos jogar Cartola FC 2018 aí para quem está iniciando esse ano no Cartola. Vocês que já estão acostumados aí com Cartola, que acompanham o nosso canal desde sempre, não precisem aí se preocupar muito em assistir esse vídeo. Eu não sei o que vocês queiram aí, por prazer assistir. Mas eu vou explicar aqui de cabo a rabo, do início ao fim, como jogar o Cartola FC. Para quem nunca jogou, eu tenho certeza que esse vídeo aqui é muito interessante. Tá bom? Se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva. Se ainda não acompanha o nosso Instagram, acompanhe, tá aí em cima. Tem o link também aí embaixo, se você quiser clicar na descrição do vídeo. Tem o nosso site, se você quiser lá participar da nossa liga premiada. Tem camiseta personalizada. Tem um trader esportivo lá para quem se interessa em apostas esportivas. Mas vamos lá, sem mais lero lero, aí eu vou ensinar para vocês como a gente faz para jogar Cartola FC desde o início, desde o cadastramento até a escalação do time. Tá bom? Criação de ligas e tudo mais. Vamos lá, eu vou mostrar aí na tela, enquanto eu vou fazendo todas as feições aí para a gente se cadastrar no game. Tá ok, minha gente? Vamos lá então. Bom, primeiro de tudo é a gente entrar no site do Cartola, né? Então vamos lá. Globo, né? Nada mais justo, ponto com, barra, cartola. Nem precisa ser cartola, você botar só cartola e clicar aí. Ele vai encaminhar direto para o site do Cartola, tá? Então aqui na tela, ó, a gente tem notícias sobre o Cartola, né? Vai ser sempre assim, sempre vai ter notícia ao decorrer do ano sobre o Cartola FC, tá? Então, fala aqui do, né, que o evento lançou o game, né? Não está aparecendo a imagem aqui, mas provavelmente aí no seu computador vai aparecer. Está um pouco lento para carregar. Cartola está liberado, Cartola Pro, o hit dos mitos, Cartola, sou seu fã, Marcos Biluti, cantam paródia para o Cartola FC, e aí tem as notícias dos jogos aí, como é que estão as coisas, as coisas antigas, os preços dos jogadores, precificação, você pode aí se inteirar. Tabela do Campeonato Brasileiro do ano passado, você se inteira por tudo aqui. A modificação de pontuações sobre, falando sobre o Capitão, que é uma novidade aí esse ano no Cartola FC, o que que o Pro tem que o Cartola padrão não tem, o preço do Luan, e aí vai embora, o preço de outros jogadores. Aí você vai entrando e vai vendo, mas vamos ao que interessa, tá? Agora apareceu a imagem aqui do evento de lançamento, o Cartolo, a Munique, o Caio Ribeiro. Vamos entrar. A gente vai clicar para entrar, certo? Falta aí 12 dias para começar o Cartola. Tá, vamos lá. Então aqui, você vai entrar aí no site do Cartola, e ele vai pedir para digitar o e-mail e a senha. Como você ainda não é cadastrado, você vai no Cadastre-se. Então você vai ter o seu nome, no meu caso aqui, Luiz Silva, e vai digitar o seu e-mail. Eu vou digitar o nosso e-mail da Liga, ó, Super Dicas. Liga Premiada Super Dicas, tá? Arroba gmail.com Bom, esse é o e-mail que você vai mandar, e-mail para confirmar a sua participação na nossa liga. E a senha, eu vou escolher aqui a minha senha, e vou dizer que eu não sou um robô. Vou ler os termos da Globo, se você concordar em ler, então você lê, e cadastre-se. Pede para salvar a senha, eu não estou a fim de salvar agora. Bom, aí já confirmei o e-mail. Agora, ok, vai pedir para verificar o seu e-mail, para ver se você recebeu um e-mail da Globo, né? Avisando que você está com o cadastro completo, está tudo certinho, sem problema nenhum. Ó, já deu um e-mail na minha carta de entrada. Ok. Clicar para ativar a sua conta no Cartola FC, vou confirmar o e-mail, porque recebi, está tudo certo, e vou para o site. Bom, a partir desse momento eu já estou cadastrado. Eles vão me dar uma mensagem de seja bem-vindo, já vão me chamar de mito sem antes de qualquer mitagem. E vai pedir para criar o meu perfil, o escudo, o uniforme e o time para começar bem a nossa temporada de 2018. Eu vou clicar em começar, vou botar o nome do time, então eu vou escolher aí. Liga, né, premiada, super dicas, e o nome do cartoleiro, Luiz Silva, que sou eu. Meu time do coração é Grêmio. Aí eu tenho aqui as opções para ser cartoleiro free, que é o que eu já sou automaticamente, logo que me cadastro, e cartoleiro pro. A diferença de cada um está aqui. Aí depois vocês deem uma lida aí, para não ficar muito longo o vídeo, e para a gente já ir direto ao que interessa. O pro tem que ter uma taxa aí de R$49,90 por mês. E para quem era pro no ano passado, R$39,90. Aí você escolhe se quer ser pro agora ou pode ser depois. Tem a promoção válida aí nesse negócio. Para quem era já pro no ano passado, a promoção é até o dia 14 do 4, tá gente? Não vamos perder. Concluí perfil, agora eles vão pedir para mim escolher o meu escudo, e mais os padrões de cores e tudo mais. Então alguns escudos, eles são bloqueados para quem, ó, esse aqui é bloqueado. Esses estilos de escudo são bloqueados para quem não é pro, tá? Para quem for pro, aí tá com todos os estilos liberados. Vamos escolher aqui um padrão, escolher esse tipo. Aí vamos começar a escolher o estilo, ó. Tem alguns estilos aqui para quem é free e os outros para quem é pro, tudo, travado. Vamos escolher um estilo aqui do estilo croácea aqui, vamos lá. Eu sou, a gente gosta muito das cores pretas e laranjas aqui no Superdicas, né? Então vamos lá, vamos de preto e laranja. Ó, que bacana ficou aí. Tá aí o nosso escudo, a borda eu vou manter preta. Tem os adornos, vamos botar aí um guerreiro aí. E aí os outros aqui tem leão, tem cobra, tem uma águia, um touro, para quem, um bigode, né? E para quem, para quem é pro. Ah, a gente vai concluir o nosso escudo e agora vamos escolher o nosso uniforme, ó. Então, tem o uniforme bloqueado, é exclusivo para quem é pro, certo? Mesmo esquema ali dos adornos e dos escudos. Vamos lá, vou botar aqui um Vzinho, camisetinha parecida com essa que eu tô aí no vídeo. Um Vzinho, laranja, Vzinho e preto, ok. As cores já tá tudo certo, você pode escolher como você quiser, concluir. E escolha os patrocinadores. Vamos lá, Premier, GE. Ó, beleza. No peito, Premier, na manga, vamos aí, de Sport TV. Olha, que bacana. Massa. Fechou contratos, fechado o time. Eles vão te dar a notícia que o capitão chegou, que é a novidade desse ano. Você pode escolher o jogador do seu time do cartão, ela vai pontuar em dobro. Então, ou seja, o capitão vai pontuar em dobro, tanto para o bem quanto para o mal. Pode ser, se você negativar, ele vai negativar em dobro, certo? Aí você tem aqui, ó. Mostre quem é que manda, encontra sua disputa no mercado das ligas e derrote seus oponentes na liga mata-mata. Então, aí, bacana, ó. Tem os scouts, pede para te ver o que mudou, porque do ano passado para esse ano mudou pontuações. E o Cartola começou. Vamos lá, escalar o time. A gente clica em escalar o time e ele já vai direto para escalar o seu time. Ó, aqui no menu é onde vocês vão controlar todo o jogo de vocês, né? Tem a parte inicial, a escalação, as ligas. Aqui a gente quase não usa, entenda mais tudo sobre o Cartola, termos e políticas, dicas para militar. Ajuda e sair, a gente quase não usa. A página inicial, ele vai dizer que o teu time está incompleto, se tu não vai continuar a escalar, tu pode pôr continuar depois. Aí tu vai ter a página inicial aqui do Cartola FC. Vai dizer para te virar cartoleiro pro se você quiser. Vai te dar quanto de patrimônio que você tenha, 100 cartoletas. Todo mundo começa assim. E aí vai depender de você ou não melhorar ou piorar isso. Se você quiser melhorar, pode seguir os nossos vídeos sobre dicas de valorização aí do canal, que com certeza você vai melhorar. Aqui já estão mostrando os mais escalados, os jogadores mais escalados. Já o Lucas Veríssimos do Santos, o Otero do Atlético Mineiro e o Ricardo Oliveira também do Atlético Mineiro. São os jogadores mais escalados até o momento. Aí as suas ligas, como a gente ainda não está em nenhuma, recém entrou, não tem nada. Aí você pode escolher para escalar o seu time ou pode vir na aba e fazer a mesma coisa. Vamos lá, vamos para escalar o time. Clica em escalar o time. Ele vai automaticamente passar para a página de escalação. Aí você tem opções para ou escalar por aqui, clicando nas suas opções. Ou você pode descer até embaixo e vai ter os jogadores. Você pode filtrar aqui, pelo goleiro, zagueiro, lateral, o meio, atacante, técnico. E aqui a ideia é sempre que a gente põe o provável como marcado, né? Para poder escolher os caras que o Cartola está dizendo que vão jogar na primeira rodada. Aí tem os contundidos, os dúvidas e os suspensos. Vale lembrar que às vezes o Cartola acaba errando isso aqui, até porque não tem informações tão completas, tá? A gente pode filtrar por times também. Aqui estão todos os 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro. Ok? Mas vamos lá. Eu gosto de vir direto aqui, ó. Tá? Vamos mexer na tática. Assim, ó. Com relação às táticas. A tática mais usada até o ano passado era 4-3-3. Como esse ano foi modificada a pontuação e os critérios de roubada de bola. Eu estou acreditando que roubada de bola vai pontuar muito esse ano. Quem sabe até encher o meio campo aí de volante. Aí botar um 3-5-2. Ou até quem sabe um 5-4-1, 5-3-2 em algumas rodadas possam ser interessantes. Ou seja, por valmei 4-5-1. Por valmei o campo e a parte defensiva. Mas, por enquanto, vamos iniciar aí no nosso bom IVL 4-3-3. Beleza? Vamos lá. Qual é o segredo da primeira rodada, minha gente? Já dando umas diquinhas aqui. Escalar, cara, barato. Barato. Que a gente acredita. Acredita que vai pontuar bem. Aí vocês podem ir lá procurar as dicas de como valorizar na primeira rodada. E nossa, a escalação na primeira rodada que ainda está muito longe do cartola. Ainda vai mudar, mas isso já tem uma base boa. Que a gente vai praticamente para valorizar essa rodada. É muito importante valorizar nas 5 primeiras rodadas. Vamos lá. Então, vamos lá um goleiro. O que a gente pensa de goleiro? Vou dar alguns exemplos, tá? Eu não vou escalar todo mundo, porque senão vai ficar muito cansativo para vocês. Mas aqui, a gente já vai no preço. Já põe um cara que tem um preço baixo. Já filtra pelo preço. Aqui a gente pode filtrar por tudo, tá? É só clicar em cima. Às vezes o cartola demora. Ele muda o nome do cara e não muda a foto. Demora um pouco para atualizar, dependendo da tua internet. Mas enfim, vamos lá. Vamos com as fotos contrárias mesmo, trocadas aqui. O cara que está bem cotado nessa rodada aí, que a gente acredita que pode ir bem. E é barato, que não vai tomar gol. O Santos, o Atlético Paranaense, joga em casa contra a Chapecoense. Tem outros, cara. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dar um outro bom exemplo. Eu acredito que... Ó, agora mudou a foto da galera. Quer ver outro cara que pode ser bom aqui? O Danilo Fernandes, do Internacional. Custa 10, já é um valor um pouco caro para essa rodada, tá? Vamos tentar limitar em 10. Joga em casa contra o Bahia. Então, a gente clica em comprar, ok? E vai lá em cima ver, ó. Ele já está escalado. Da mesma forma, o zagueiro. Clicou no zagueiro, vai aparecer toda a zagueirada aqui, ó. Aí você vai lá, ó. Escolhe o seu zagueiro. Vamos lá, vamos escolher o zagueiro. O Lucas Veríssimo, que está bem escalado. 5 cartoletas apenas. Pode puxar aqui na linha, se quiser dar uma olhada. Ou voltar lá em cima. E assim você vai, minha gente. Vai embora. Vai, vai, vai. Aí, o que que acontece? Se você, depois que escalar o time, não clicar em confirmar a escalação. Cara, o seu time vai ficar zerado. Você não vai pontuar nada. E outra, antes de confirmar a escalação. Você tem que vir aqui, ó. E escolher o capitão. É só parar o mouse em cima. Ou clicar aqui duas vezes em cima do cara. Não, duas vezes não funciona. É só parar o mouse em cima e clicar no C do capitão. Pronto. E esse daqui vale por pontuação dobrada. Tanto para mais, quanto para menos. Dá para clicar aqui também, ó. Para olhar assim, ó. Olhar dessa forma todos os seus jogadores. Em lista, que a gente chama, né. Então, você pode escolher como você quiser. Com campinho ou em lista. Olha, que maravilha. Esse é o grande cartório UFC 2018. Nos dando várias opções. E a última opção aqui é as ligas. Como a gente está com o time incompleto, ele não deixa a gente entrar em nenhuma liga. Então, não. A gente pode continuar depois. Certo? Então, vamos lá. Vamos continuar depois. Ele vai nos dar as opções de ligas. Como a gente não está em nenhuma liga clássica, criada por alguém, pode entrar se a gente... Ou a gente pode até criar a liga. Se for um cartoleiro pró, cria mais. O cartoleiro padrão, que é o frio, eu acho que só cria uma. Ah, cria uma liga clássica aqui. Mas, ele já nos põe direto na liga nacional, na de patrimônio, na do time do coração, na do Premier e na do Esporte TV. Nessas ligas, a gente entra direto. Por que o Premier e o Esporte TV? Porque foi o que a gente escolheu como patrocinador da nossa camiseta lá no início. Da nossa escolha dos nossos patrocinadores lá. Quando a gente começou a montar o nosso time. Nossa camiseta e tudo mais. Grêmio, que é o time do coração e nacional e patrimônio, todos os cartoleiros vão participar. Ou seja, já tem 1.940.803 times e faltam ainda 13 dias para iniciar a primeira rodada. Uau! Que maravilha, hein? Hein, Cartola FC? Que maravilha. É isso, minha gente. É essa daí, esses daí... Ah, aí tem as últimas ligas criadas que o pessoal já está criando aí. Dá para pedir para participar, com as que são abertas. E ou apenas com convite. Vamos botar aqui, só para vocês saberem. Criar Liga. Volta a criar Liga Clássica. Tu vai dizer o nome da tua liga, vai falar um pouco dela. E vai dizer se tu quer que ela fique aberta. Todo mundo que quiser entrar, pode entrar. Moderada. As pessoas têm que pedir para entrar. Ou fechada. Apenas convidados. Aí você vai ter que sempre convidar as pessoas para entrar na sua Liga. Fechou. Voltamos aí para a página inicial. Vai mostrar aqui, de novo, o que a gente já viu. E é isso, minha gente. Espero aí que para você, que está iniciando o Cartola FC esse ano, que seja aí um vídeo útil, que você possa tirar aí as suas dúvidas de como jogar. Vejam que é bem simples, né? É praticamente auto-explicativo. Mas para quem gosta aí de olhar um vídeo e acompanhar, está feito. Quem ainda não segue o nosso canal, aí fica à vontade. Se inscreve aí com a gente. A gente vai ter vídeo em todos os anos. Eu faço um time. Eu sou o Luiz Silva. Faço um dos times do canal. O Léo. Léo Rodrigues faz o outro time do canal. Ou seja, a gente tem dois times tops aí. Cada um com as suas opiniões. Cada um no seu estilo. A gente praticamente não se conversa ao montar. Cada um no seu time. Depois que está montado, a gente discute aí as nossas opiniões. Tem muitas coisas bacanas aí no nosso canal esse ano. Tem liga premiada. É só entrar no nosso site, que está aí na descrição, se você quiser participar. Também corre lá e segue a gente no Instagram. Vai ter muita coisa legal esse ano. Tem um trader esportivo. Para quem gosta de aposta, principalmente futebol. Eu, por exemplo, pouca gente acredita. Mas a metade da minha renda é com apostas esportivas. Através desse trader que eu conheci aí do Juliano Fontes. Entre outros que eu também acabei estudando aí. Mais adiante posso até apresentar para vocês. Se vocês quiserem conhecer, é só entrar lá no nosso site. Que está aí no link da descrição do nosso vídeo. E clicar lá em cima, lá na aba. Viver de futebol. Tá bom, minha gente? Qualquer dúvida, entra no Instagram. Me chama no direct. A gente conversa por lá aí. Sempre que puder eu respondo vocês. Ou comenta aí embaixo nesse vídeo também. Tamo junto aí. Sempre leio. E tenho conseguido responder a todos por enquanto aí. E o Cartola não iniciou. Vou sempre tentar responder. Tá bom, minha gente? Um grande abraço a todos vocês. Esperam que tenham gostado aí do nosso vídeo. E desejo um ótimo ano de Cartola a todos nós. Valeu? Até mais. Tchau.